Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado! É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um programa Alegrai-vos pelo sistema Canção Nova de Comunicação. A você, o nosso abraço, a nossa saudação. Uma alegria estar aí dentro da sua casa, junto com a sua família, para partilharmos juntos a palavra de Deus. Estamos neste tempo abençoado, que é o tempo da Páscoa. Jesus ressuscitou, aleluia! Vamos repetir isso? Jesus ressuscitou, aleluia! E dá um sorrisão, alegrai-vos! Alegria, gente! A ressurreição é a festa do júbilo, é a festa da alegria, é a festa do amor. Nós precisamos fazer a experiência de Jesus ressuscitado para que sejamos realmente felizes, para que sejamos alegres. Nós precisamos ser discípulos da alegria, nós precisamos ser missionários da alegria. Este mundo está ficando cinza, e nós cristãos, que temos a verdadeira alegria, que é Jesus ressuscitado, nós temos que espalhar pelo mundo uma alegria diferente. Uma alegria que o mundo não conhece, uma alegria que não está na bebida, não está na droga, não está na comida, não está no prazer, mas está em Deus. Jesus ressuscitou, Ele é a nossa alegria. E por isso eu digo para você, alegrai-vos! Quero começar com o texto de Lucas, capítulo 24, depois você leia o capítulo todo. Quero citar aqui somente o versículo 5 ao 7. Uma frase pequena, mas de grande significado, para que você tenha uma vida feliz. Já quero dizer para você que felicidade não se encontra. Ah, padre, que dia que eu vou encontrar a tal felicidade? Sabe de nada, inocente. Você não vai encontrar felicidade, meu irmão. Lá que você é inocente. Felicidade não se encontra. Felicidade se constrói. Você tem que construir a sua felicidade. Cada dia que nós vivemos, é um tijolinho que nós colocamos na torre da nossa felicidade. São as suas ações. É aquilo que você decide fazer, falar, ser, que vai trazer para você um bem-estar, para que você se sinta bem com a sua vida, com a sua família, com a sua fé. E o texto que eu me referi, ele diz o seguinte. Por que buscar entre os mortos, aquele que está vivo, não está aqui, ressuscitou? Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia. O filho do homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado, mas ressuscitar ao terceiro dia. Por que você busca entre os mortos, aquele que está vivo? Quantas e quantas pessoas não são felizes, porque buscam felicidade, onde não há felicidade? Buscam vida, onde há morte? Buscam paz, onde há guerra? Por que buscais entre os mortos, aquele que está vivo? Essa pergunta foi direcionada a Maria Madalena e é direcionada a nós hoje. É direcionada a você e a sua família. Na Semana Santa, pelo menos aqui, onde eu sou padre, em Divinópolis, Minas Gerais, uma criança acompanhou a Semana Santa toda. E na Sexta-feira da Paixão veio com o primo, duas crianças pequenininhas. Aí ficaram com os olhos arregalados com a encenação, com Jesus apanhando, Jesus carregando a cruz, depois teve a procissão do enterro, fizemos dentro da igreja um sepulcro, lá colocaram Jesus, colocaram a pedra, foi aquele silêncio. E as crianças, além de bem silenciosas, estavam com os olhos bem arregalados. Um pouco de medo, não entendendo direito o que estava acontecendo, mas foi assim. No domingo, de Páscoa, essas crianças foram novamente à missa. Quando elas chegaram lá, uma entrou no sepulcro, curiosa, a criança olhou, não tinha nada. Aí essa criança gritou para a outra, Oh! Ele não está mais aqui não! Ele sumiu! A outra falou, sumiu nada! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! O que é isso? Ele voltou à vida! Onde que ele está? Aí a criança menor, aquele sorriso que é próprio das crianças, colocou a mão no coração, apontou o coração. E vai me dizer que essa criança não descobriu o segredo da felicidade. Saber que Jesus está vivo dentro de nós. Saber que Jesus compartilha conosco. Saber que o nosso coração, ele se move no amor de Deus. A cada batida do nosso coração, é Deus nos dizendo, Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Desde o dia que você começou a existir, no útero da sua mãe, Deus te amava com amor infinito. E é esse amor que nos torna pessoas felizes e realizadas. Veja aquela criancinha, cadê ele? Ele sumiu! Sumiu não! Ele ressuscitou! Ele está onde? Está aqui, ó. Ele está aqui. E ele está aí no seu coração também. Veja, meus irmãos e irmãs, que com a ressurreição de Cristo, toda a tristeza é convertida em alegria. Maria Madalena vai ao túmulo chorando. Ela volta sorrindo. Pedro e o discípulo amado vão ao túmulo preocupados. E eles voltam consolados. Os discípulos de Emaús caminhando para Emaús, tristes, Jesus caminha do lado, eles não reconhecem. Mas depois que Jesus parte o pão, alegria. Alegria é fruto pascal. Nós precisamos desta experiência da Páscoa, para que nós sejamos pessoas felizes. E felicidade, gente, é decisão. Tem gente que já acorda o dia daquela maneira. Tem gente que já acorda e já fala, ai, acordei, não morri não. Pelo amor de Deus, você já acordou derrotado? Você já acordou insatisfeito? Não acorde alegre. Quando você acordar, levante a sua cabeça, desse seu travesseiro de penas de ganso, tira esse lençol francês, abra essas janelas de sucupira, olhe para os gansos do seu quintal e diga, tenho tudo para ser feliz. E se essa não é a sua realidade, levanta a sua cabeça, esse travesseiro seu muito, muito já surrado, esse lençol puído, abre a sua, o vasculante, o arredo prático, olha para o mundo e diz, bom dia! Tudo é questão de opção. Quando você é feliz, as coisas acontecem de maneira diferente. Quando você escolhe ser feliz, independentemente daquilo que está ao seu redor, independentemente daquilo que você tem vivido hoje, a felicidade se torna real. Eu não sou feliz quando eu conquisto, eu me torno feliz para conquistar. Eu não sou feliz quando as pessoas apenas estão comigo, mas eu tenho que ser feliz para que as pessoas cheguem a mim. Se você quiser muitas borboletas, basta que você plante muitas rosas, elas virão. A felicidade virá se você escolher ser feliz. Meus caros, há muitas pessoas que se parecem com Maria Madalena na sexta-feira da paixão, às três horas. Maria Madalena, só de ser Maria Madalena, você tem aquela cara de... A gente até brinca, né? Aqui em Minas Gerais. Você está com a cara de Madalena arrependida, que é isso, né? Sexta-feira da paixão, três horas da tarde. Tem gente que vive assim o ano inteiro. Tem gente que não é feliz, você olha para o rosto da pessoa, parece que ela está num quadro de Semana Santa, imitando, atuando, representando. Maria Madalena, sempre que você olha, tudo bem? É... Bom dia! É bom? É... Pelo amor de Deus, meu irmão. Como que você vive assim? Como que a pessoa vive assim? Você já ouviu falar na expressão? Que cara é essa? Parece que você chupou limão. Já escutou a expressão? Eles me mandaram um limão aqui, que está bem azedo. Gente, não, não ri não. Não ri não, que eu não estou falando coisa aqui para você ficar sorrindo. É coisa séria. Tem gente que tem cara que chupou limão. Olha para você ver o limão. Gostoso. Não é bom. Nossa senhora. Deus que me livre. Uh! O nome do limão? Olha, no programa de padre, me passaram o limão capeta. Deus que me livre. Ah, não, gente. Tem dó de mim. Gente! Isso é... Isso é... É só uma ilustração. Nú? Esse foi. É só uma ilustração. Tem gente que vive com essa cara. Senhor! A vida inteira. Tem gente que é infunado. Está de mal com a vida. Não sorri para nada. Uma cara sempre fechada. Tudo muito ruim. Está faltando? A experiência do Cristo ressuscitado. Porque aquele que se alegra com o Senhor vivo, ele transforma limão, uma deliciosa limonada. Ele transforma veneno em remédio. Então você pode escolher transformar o azedo da sua vida pelo sabor da Páscoa do Senhor. Pelo sabor da ressurreição. Tudo depende de você. Por favor, pare de reclamar. Pare de falar mal da vida. Pare de falar mal dos outros. Pare de falar mal do seu marido. Pare de falar mal da sua esposa. Pare de falar mal da sua família. Em vez de falar mal, sorria. Ame e abençoe. Vou repetir. Ao invés de falar mal, ao invés de fechar a tua cara. Ame, sorria e abençoe. Abençoe a todos. O sorriso, ele desarma. O sorriso, ele é bênção. O sorriso, ele abre. Quem sorri, tem mais oportunidades de trabalho. Quem sorri, conquista o outro mais facilmente. Quem sorri, mostra que está de bem com a vida. E que tem a experiência do Senhor ressuscitado. Tem gente que parece que escreveu um livro da Bíblia. Qual o livro que você acha? Você já leu o livro das lamentações? Tem gente que parece que é o autor. Eu já conheço uns 3, 4 aí que se não escreveram, ajudaram. Porque a vida da pessoa é uma lamentação. Não, gente. Nós temos aqui ser felizes, sorridentes, alegria. Alegraivos. Isso que nós precisamos espalhar pelo mundo. Se alguém não tem fé, se alguém está no mundão, se alguém está longe de Deus. É normal. Mas nós que o conhecemos, nós que sabemos que ele está vivo e ressuscitado. Olha quando Jesus nasceu aqui, o anjo diz. Eis que vos anuncio uma grande alegria. Nascemos hoje na cidade de Davi, o Cristo Senhor. O que é que o anjo falou para Maria Madalena? O que é procurar entre os mortos, aquele que é vivo? Alegraios? Alegria? Alegraios? Meus irmãos, quando eu era padre numa cidade aqui perto, me chamaram para visitar uma senhora que tinha depressão. Fui à casa dela, sempre tento ser uma pessoa mais animada, mas que gosta da vida. Cheguei na casa dela, ela lá sentada, a casa toda fechada, um cheiro de mofo, ela com a unha grande, com o cabelo com os rolinhos, assim um pouco além do peso, parecendo um boneco da Michelin. Eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Ai padre, que bom que o senhor veio. Aí eu já espero a reclamação. Aí começou, ah padre, a minha vida está ruim, meus netos não me visitam, meus filhos não vêm cá, eu estou com a dor na coluna que nada cura, meu dinheiro não dá para nada. E eu pensei, falei assim, minha filha, se eu fosse o teu filho ou teu neto, eu também já tinha, ó, ninguém aguenta isso. Aí eu falei com ela, olha, posso ser franco com a senhora? Pode padre, manda bala, fala a verdade. Falei, ó, seu problema não é só a depressão não, seu problema é a falta de simpatia também. Muda o disco. Começa a ser uma pessoa simpática, abra as janelas da sua casa, jogue água neste piso empoeirado, passa, arrume o seu cabelo, passa um batom nessa sua boca. Ela me disse, padre, eu estou carente. Falei, está, você está carente, filha. Eu profetizo isso, você está carente, seu cabelo está carente de ser lavado, sua boca está carente de um batom, o seu corpo está carente de um regime e você está carente de ser alegre. Muda esse disco aí, que a casa da senhora vai ficar cheia. O senhor acha, padre? Acho. E vai viver, minha filha, vai viver. Está uma sacudida nesse esqueleto, vai fazer uma hidroginástica, vai fazer uma caminhada, tira esse chinelo aí, velho, põe um tênis, vai fazer uma caminhada aqui, sobe e desce a rua duas vezes. Vai viver, minha filha, vai viver. Dei uma bênção para ela e fui viver a minha vida. Não acompanhei esse caso, porque é tanta gente que a gente visita, mas uns dois meses depois, a filha dela me procurou. E eu atendi, com muita alegria, falei, pois não, está me reconhecendo, padre? Estou, filha, aquela senhora que eu visitei há um tempo atrás, e ela me perguntou, padre, o que o senhor fez com a minha mãe? Falei, eu? Não fiz nada? Eu só aconselhei, padre do céu, minha mãe agora cismou, está fazendo hidroginástica. Faz caminhada toda tarde, está arrumando cabelo, cortou as unhas, passou um esmalte bonito, fez uma filha única, está andando agora de sandália nova. Os netos não saem da casa dela, ela agora conta caso, é uma pessoa otimista, faz biscoito, faz rosca. Falei, olha, então fale com ela que hoje à tarde eu vou passar lá para tomar café. Não, padre, não vai não. O que aconteceu? Hoje e sábado, ela dá no forró. Mamãe cismou em dançar forró, e a mulher só está, não está a conta de dançar muito não, mas só no ritmo, ela vai. Já arrumou uns dois pretendentes? Está vivendo, está feliz, está passeando. Gente, isso é vida, gente. Isso é ressurreição. E eu estou falando para muita gente que está vivendo assim. Estou falando para você. Ou não é para você isso? Quantas pessoas estão me assistindo agora com depressão? Vive deitado o dia todo, desanimado, não quer viver, reclama de tudo, fala mal de todos, nem tomar banho, filho. Tem gente que nem banho quer tomar. A vida não é assim, não. As pessoas não têm dó de você. As pessoas estão vivendo, estão passeando, estão trabalhando. Viva! Assuma esta força que vem da ressurreição para que você seja uma pessoa feliz. Essa senhora, o nome dela era Amélia. Dona Amélia voltou à vida. Usou o dinheirinho da sua aposentadoria para comprar um tênis. Já colocou uma calça de coton, está fazendo a sua caminhada, levantando os pezinhos no pilates. Está lá, toda animadinha. Gente, vamos viver, gente. A vida está passando e você está ficando. Você está ficando e está morrendo. Tem gente que não vive, tem gente que passa. Passa pela vida. Não é alegre, não visita as pessoas. Olha, coma o que você tem vontade. Faça um lanche gostoso para você. Ah, padre, mas são tantas tribulações que nós temos. A gente passa por tanto problema. E tem por isso que eu não sou muito alegre, não. Então leia na sua casa Atos, capítulo 5, versículo 40 ao 42. Os apóstolos foram açoitados e saíram cheios de alegria por terem sido considerados dignos de sofrer em nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus no templo e nas casas. O imperador diz para eles, para de pregar. Para de falar. Vocês vão apanhar, hein. Nós temos que obedecer a Deus, depois dos homens. Bate, gente, eles levaram uma surra. Eles levaram uma coça. Mas uma coça daquela. Quando acabou a coça, o que eles saíram falando? Se fossem um de nós, eles estavam falando o quê? É. Poderam falar de Jesus mesmo. Não, o que aconteceu com a gente? Ele nem ajudou a gente. Ele nem olhou para a gente. Ele não está nem aí para a gente. Ele não escuta. É assim que tem gente. É que tem, 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 tem. Vai ser chato, rapaz. Pega o exemplo dos apóstolos. Os apóstolos levaram, os apóstolos levaram uma surra. E depois da surra, saíram, ó, graças a Deus, glória a Deus. Nós somos considerados dignos de sofrer em nome de Jesus. A nossa cruz não pode tirar a nossa alegria. Os nossos problemas não podem tirar a nossa alegria. Aquilo que acontece na nossa vida, que talvez tira o nosso brilho, tira a nossa animação. Aquilo que a gente quer que aconteça, não acontece. Aquilo que você não quer que aconteça, é isso que está acontecendo. Nós temos que ser alegres. Porque nós temos alegria dentro de nós. A verdadeira alegria, ela não vem de dentro. Perdão. A verdadeira alegria, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Esta alegria que você tem que ter. Uma alegria do coração. Uma alegria em saber que Jesus Cristo está vivo. Eu fiz opção de ser uma pessoa alegre. Problemas eu tenho, dificuldades eu passo, tantas coisas eu tenho que resolver, mas eu carrego comigo uma frase. Os problemas são meus. O meu rosto é dos outros. Os problemas que eu tenho são meus, mas o meu rosto é dos outros. Os outros não tem nada a ver com os meus problemas, com as minhas dores. Sempre sorridente. Tenho de ficar sempre alegre. Sempre. Entendeu? E as coisas funcionam. Jesus começa a ver a nossa fé e ele vai atuando na nossa vida e as coisas vão melhorando. Não estou falando que a sua vida é fácil. E nem estou dizendo que tudo isso que eu estou aqui falando é fácil. Não é fácil. É necessário. É necessário para que você seja verdadeiramente feliz. Meus irmãos, encontrei uma vez um ministro saindo da igreja, levando o santíssimo sacramento. Ele estava assim, estou criticando, estou imitando. Levando o santíssimo assim. Falei, meu irmão, o que é isso aí? Você está com gás? Está com diarreia? O que é isso aí? Ai, pai. Eu estou levando Jesus. Falei, não. Então para com essa cara de dor e abra um sorriso nos lábios. Sorria. Você está levando Jesus. É isso que deveria acontecer com cada um de nós depois de uma missa. Deveriam sair ondas de alegria das nossas igrejas. E quando a pessoa olhasse para você, você é feliz, você é sorridente, o seu rosto cheio de vida. As pessoas perguntariam, você está vindo de onde? E você responderia, da casa de Deus. Não há razão para você ser triste. Não há razão para você ser infeliz. Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, é porque nós ressuscitaremos com Ele. Nós ressuscitaremos com Ele. Jesus está vivo no pão da palavra. Jesus está vivo no pão da Eucaristia. Para que tristeza? Leia a Bíblia e você será mais feliz. Não falte de missa e transforme a sua vida em Eucaristia. E você será muito mais feliz. É isso, meus irmãos, que eu queria partilhar com você. Nesse programa de hoje. Jesus ressuscitou. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos como os discípulos de Emaús. E acreditou. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Jesus está vivo e é o Senhor. para a honra e a glória de Deus Pai. Espero que este programa tenha levado não apenas alegria para você. Foi um programa muito bom. Um programa muito divertido. Mas espero que tenha levado esperança. Tenha levado amor. E tenha convencido você de que você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para mudar a história. Tudo isso não tem acontecido porque você está permitindo que a noite da tristeza seja maior que o sol da ressurreição. Permita que Jesus ilumine a sua vida. Permite que Deus te faça muito feliz. Tem muita gente que conta com você. Que acredita em você. Que precisa de você. Mas você tem que ser alegre para espalhar ao seu redor as bênçãos e as graças de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por imposição de minhas mãos sacerdotais. Por intercessão de Nossa Senhora da Alegria. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pelo seu carinho. E até o nosso próximo programa. Com a graça de Deus.